A cidade de Rio Grande conta com 47 protetores de animais cadastrados na Coordenadoria Municipal de Defesa dos Direitos dos Animais, para dar conta dos mais de 4 mil animais abandonados do município. Confira a reportagem com a Marielle Galtério sobre as ações realizadas em defesa e para o bem-estar desses animais. Estou aqui com uma das organizadoras, Gisele. Como surgiu o brechó Almigo? Assim, nós somos voluntárias da causa e a gente resolveu fazer um brechó para ajudar, para arrecadar dinheiro para castrações, para tratamento. E assim, o brechó não tem um nome específico. A gente botou como brechó Almigo para as pessoas saberem que é solidária a casa animal. O que acontece com os animais que vocês não conseguem um lar? Os animais quando estão em tratamento ou são castrados, eles ficam em lar temporário. Quando a gente não consegue um lar, eles tendem a voltar para a rua. Porque a maioria das pessoas que dão lar temporário para eles, as pessoas não têm condições de ficar. Porque muitas vezes as pessoas, como já são solidárias da causa, elas têm muitos animais. Então, elas dão lar temporário por 30 dias. Aí, dentro daqueles 30 dias, a gente tem que tratar e doar o cachorro. Se não conseguir, o cachorro volta para o lugar onde foi tirado. As colaborações do brechó são principalmente para colaborar em quê? São para colaborar com o tratamento de animais machucados, de animais atropelados. Ou para castração, como é o caso dessa que nós trouxemos hoje, que ela foi abandonada com filhotes e ela precisa ser castrada. Então, aí é utilizado para medicamento, para castração, para ração, para todos os gastos que o animal vai precisar no lar temporário que ele estiver. O que a pessoa que se solidarize com o fato de ver um animal sendo maltratado ou abandonado pode fazer para tentar mudar essa situação? As pessoas não passem e olhem assim e digam, ah, eu posto uma foto no Facebook, ah, eu vi um animal assim. Não, se tu pode, se tu tem condições de ajudar, tu ajuda. Se tu passa a ver um animal com fome, o que custa ali comprar um quilo de ração, que é 3 reais, e dar para o animal que está com fome? A pessoa passar, ver e postar uma foto no Facebook, geralmente não adianta. O que adianta é a pessoa fazer, ligar para um veterinário, chamar, tentar conseguir um lar temporário. Qual é a maior dificuldade que vocês encontram no trabalho voluntário das adoções? É que muitas pessoas procuram cachorros de raça. Como a gente só lida com vira-latas, tem animais de raça abandonados também, tem. Mas a maioria é vira-lata, aí o pessoal quer saber o porte. Aí, como é vira-lata, tu não tem como, essa daqui mesmo a gente pegou, ela e a gente não sabe quem é o pai dos filhotes. A gente não pode dizer, ah, é porte de P, mas aí se o cachorro quer esse porte de G, a pessoa não aceita. A maior dificuldade nas adoções é essa, das pessoas, uma por causa do preconceito com os vira-latas, né, porque é muito. O pessoal prefere cachorro de raça. E outra por causa da dificuldade de saber o porte futuramente, que a pessoa quer saber tudo, né. É feito um trabalho de acompanhamento dos animais adotados? Sim, todos os animais que nós doamos, doamos com termo de adoção. E aí a pessoa responsável por ele assina o termo, com endereço, com telefone, com tudo, tem que ter testemunho e tal. E aí tem um acompanhamento, porque como a gente fica com os dados gravados, tem acompanhamento para saber se o animal está bem tratado, se o animal não foi abandonado e a gente mantém o acompanhamento. Também foi ressaltada a Unidade Móvel de Sterilização de Animais, o Castra Móvel, da Coordenadoria Municipal de Defesa dos Direitos dos Animais. A castração é fundamental para o controle populacional dos animais de rua e também é muito importante por evitar o câncer de útero e de próstata. O castra móvel no município está atingindo as áreas mais necessitadas e já conseguiu castrar mais de 90 animais. Com isso, você acha que vai reduzir os animais abandonados ou com o tempo vai dificultar mais? Se manter funcionando, porque estavam com problema de verba e coisa assim, se ele conseguir se manter funcionando, com certeza tem chances de, futuramente, num futuro bem distante, conseguir diminuir os animais abandonados na rua. Porque, por exemplo, se a cadela está lá e ela é castrada, ela não vai ter filhotes e assim não terão mais e mais. Porque essa aqui, por exemplo, que a gente trouxe hoje, ela teve 12 filhotes. Se cada cadela que está aí, que não é castrada, tem 12 filhotes, aí tu pensa, durante um ano, quantos animais a gente tem abandonado. Com a internet em expansão, junto às redes sociais, como você acha que isso vai ajudar na causa? A gente usa publicando, divulgando, assim como vocês souberam hoje que tem brechó, a gente usa para divulgar o que a gente precisa. Aí algumas botam o número de conta pedindo para depositar para ajudar, depois faz prestação de conta, o que eu ganhei, o que eu fiz. A internet ajuda muito na divulgação, tanto para adoção, quanto para pedir ajuda, quanto para pedir ração, pedir ajuda para medicamento. Muito, ajuda bastante. Você gostaria de divulgar alguma página, grupo ou telefone? Assim, a gente não tem página, nem grupo, nem nada específico, assim, a gente é solidário à causa, nós somos voluntários. E a gente veio hoje, sim, não sabemos se vamos fazer outros dias, mas a gente veio hoje. A gente costuma ajudar sempre, mas pedindo ajuda e coisa assim, brechó, assim, na rua, como a gente fez hoje, a gente nunca tinha feito. Aí a gente costuma pedir ajuda na internet, divulgar o cachorro machucado, alguém ajuda, doa medicamento. Mas assim, a gente nunca tinha feito. Aí a gente pretende continuar fazendo. Tem uma página no Facebook aqui em Rio Grande, que é a Vira Lata Vira Amor, que é da Michele, que tem bastante ajuda lá, porque tem bastante voluntárias empenhadas na causa. E aí é possível, né, as pessoas entrarem lá, as pessoas podem ver aonde podem ajudar, como podem ajudar, porque no Rio Grande não existe uma ONG. Não existe uma organização que trate. A gente vive de trabalho voluntário. A gente hoje veio vender o brechó, vai usar pra causa, as pessoas pedem e assim vai. Cada um bota um pouquinho do seu e ajuda. E lá nesse grupo as pessoas se juntam, assim, pra ajudar. Um publica, o outro ajuda. Ah, eu posso com a carona, eu posso com a ração, eu posso com o medicamento, ah, eu posso pagar o veterinário. Muito obrigada, Gisele. Continuem acompanhando as nossas matérias. Gisele. 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 Gisele.